Disparou o acesso indivíduo ao Serviço Nacional de Saúde de pessoas sem número de utentes ao passaporte português, sem registros clínicos ou qualquer relação com o país. A maior parte vem da Ásia. Os profissionais de saúde admitem fenómenos de turismo de saúde e redes de facilitadores com riscos que põem em causa a sustentabilidade do SNS. Temos, de facto, mães que fazem viagens que nós nem imaginamos e que chegam aqui em dois dias, uma semana, estão na nossa urgência. Têm tido ameaças de parto pré-termo ou mesmo partos pré-termo. Por vezes até com desfechos negativos. Está a causar impacto para nós, obstetrícia e também na neonatalogia. Isto é mais ou menos cerca de uma portuguesa para uma estrangeira. Uma grávida que me aparece sem historial, se estiver em trabalho de parto, fica internada e depois de ter o bebê, vai embora e, portanto, não temos mais noção nenhuma do que é que aconteceu. Bom dia. Bom dia. Sabá, Rolheiri. Temos pessoas de todo o sítio. Temos de Nepal, do Azerbaijão, do Afeganistão. E, em boa verdade, nosso trabalho é 24 horas. O que nos preocupa, sobretudo, são os casos de recurso, nomeadamente a urgência, de pessoas que não são seguidas sequer nos grados primários. Nós temos registro de cerca de 70, 80 por ano nessa situação, normalmente com comorbilidades ou com outras patologias, com planos de vacinação que não são conhecidos pelas nossas equipas e, portanto, não temos a noção de qual é a situação das pessoas. Pensamos que até há um turismo de saúde mais ou menos organizado, a ideia que temos. Também vivemos nas tais doenças infecciosas, na infecção VIH, que a medicação é dispendiosa. Não existe esta oferta muito generosa que o SNS faz. Enfim, as pessoas quase não pagam dinheiro para ter acesso à medicação mais cara do mundo. Depois também notamos nas doenças do rio, no transplante renal. A primeira pergunta no setor privado é como é que vai pagar. Nós não fazemos essa pergunta. Primeiro tratamos e depois vamos ver como é que o cidadão paga. Quando chegam à urgência têm que ser atendidos. Depois vamos verificar os processos e descobrimos, enfim, não há residência fixa, não há número do SNS. Mas sai do seu orçamento e, somados os internamentos indivíduos... Essa é a questão maior. Eu poderia arredondar e dizer que são 7 milhões e meio no semestre. Esses 7 milhões e meio davam-me para comprar muita coisa em termos de equipamento ou davam-me para fazer algumas obras. Os hospitais estão completamente desprotegidos nestas situações. Não existe lei que defina aqui os direitos também de quem está a prestar os cuidados médicos. O Serviço Internacional de Saúde é uma grande reportagem para ver esta noite no Linha da Frente. Logo a seguir já o Telejornal.